Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Sapiência. E hoje eu, Fernanda Manhota, professora de Política Internacional, estou muitíssimo bem acompanhada. Hoje eu tenho o prazer, a alegria de dividir a nossa sala de conversas com uma figura adorável, de uma história admirável, o embaixador Fernando de Mello Barreto, que certamente vários de vocês conhecem e que vem hoje conversar com a gente um pouco sobre a sua própria história, sua trajetória, também dar alguns insights a respeito da carreira diplomática e de como ele tem experimentado ao longo de tantos anos essa vida tão interessante que é aquela que os diplomatas buscam quando estão estudando para a carreira um dia conseguir alcançar. Eu, antes de dar as boas-vindas aqui e passar a palavra oficialmente ao embaixador, preciso fazer uma apresentação muito rápida, até porque se eu fosse me debruçar sobre o currículo do embaixador, devo dizer para vocês que a gente ia passar aqui um vídeo de três horas, porque o currículo dele é muito extenso, mas para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ter contato com o embaixador Fernando de Mello Barreto, ele, além de tudo, é um intelectual da política externa brasileira, logo a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ele tem bacharelado, mestrado e doutorado em Direito, que foram obtidos na USP, na Columbia University e na University of Connecticut. Ele, antes de ingressar na carreira diplomática, também exerceu uma atuação na advocacia internacional em São Paulo, em Nova Iorque. Ao longo da carreira, teve dez postos no exterior, ele atuou na Europa, teve quatro atuações na Europa, cinco nas Américas, um no Pacífico, chefiou vários desses postos, inclusive duas embaixadas na Austrália e na Rússia, que ultimamente andam em alta, além de três consulados gerais, como é o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos. Além disso, como eu falei, o embaixador também tem mantido muito viva essa carreira acadêmica, ele já ministrou Direito Internacional na USP, também tem recentemente explorado um pouco sobre as características da diplomacia, na teoria e na prática, nessa mesma instituição, e foi professor de História Diplomática Brasileira no Instituto Rio Branco, onde em breve vocês, que se tornarão diplomatas, terão a oportunidade de estudar. O embaixador publicou vários livros, inclusive recomendo a leitura, a gente já falou sobre bibliografias básicas para o CACD aqui nos nossos encontros, e além de um monte de capítulos, de livros, entrevistas, enfim, participações das mais variadas. Então, percebam vocês que eu não estou exagerando, não é superlativo, é uma alegria, é uma honra ter conosco aqui o embaixador Mel Barreto. Eu queria, embaixador, primeiro agradecer o tempo e a disponibilidade do senhor por ter vindo hoje aqui participar dessa nossa conversa, compartilhar um pouco da história do senhor, queria deixá-la à vontade para as palavras iniciais, e quem sabe a gente possa justamente começar essa conversa contando para os nossos espectadores, aqueles que estão nos assistindo, um pouco de como é que o senhor foi parar na carreira diplomática, o que aconteceu que em algum momento o senhor se sentiu instigado para sair lá do ramo do direito e ingressar nessa vida da diplomacia? Bom, muito obrigado pelas suas palavras generosas, demasiadamente generosas quanto a mim. Eu acho que os nossos ouvintes certamente estão interessados na carreira diplomática, eu devo dizer que, na verdade, foi ao contrário, o direito é que entrou no desvio, eu, na verdade, eu sempre quis, eu sempre não, acho que no começo da adolescência e em diante, eu já tinha interesse, como muitos que têm, sentem essa vocação, eu senti logo. E me preparei para isso durante muito tempo, mas naquela época eu precisava primeiro fazer, como, aliás, agora precisa, mas também precisa, mas já precisava, você tem um curso superior. E eu escolhi direito, e com o direito acabou me levando para outros caminhos. Eu fui parar no escritório internacional, me transferiram para o escritório em Nova Iorque, eu não me formei, lá eu fiz um mestrado, enfim, o sonho de ser diplomata que se prorrogou. Mas acabou voltando, porque depois de advogar algum tempo, um dia eu vi um anúncio de um concurso direto, daqueles que raramente se fazem, que se estuda sozinho, as matérias do curso do Rio Branco e faz um exame, e eu consegui entrar, então, e não me arrependo nem um minuto. Eu acho que foi muito interessante, então, o meu recado inicial para os que se interessam pela carreira, logo de início eu vou dizendo que eu sou um entusiasta da carreira, eu sempre apreciei cada minuto que eu estive lá, e sou a favor, todos os alunos que eu tenho, sempre falo muito bem da carreira, sobretudo na do Brasil, que eu acho que é uma carreira que é bem prestigiada no mundo, em comparação com muitas outras, algumas também, outros lugares também são, mas a nossa ainda é muito especial, espero que continue sendo. Sem dúvida, a academia diplomática brasileira é muito respeitada, é inclusive modelo para muitos outros países, se existe um consenso quando a gente conversa com diplomatas estrangeiros, é que a qualidade dos diplomatas brasileiros é impressionante, até pela formação, não só, que já vem de antes, quando as pessoas se preparam para o concurso, isso já leva a uma seleção de alto nível, mas também depois, pelo que o Instituto Rio Branco oferece, né, e a própria trajetória. O senhor estava falando que desde a adolescência já se enxergava, assim, um pouco nessa carreira. Da onde veio essa aspiração? O senhor conhecia outros diplomatas, teve familiares diplomatas, viu diplomatas, ou eram algumas características, assim, de personalidade que o senhor atribuía que talvez fizessem sentido na diplomacia? Como é que foi isso? É difícil dizer agora, lembrar, tantos anos atrás, mas eu acho que foi... Hoje em dia eu penso, na época eu não sei o que me levou tanto a isso. Eu lia muito, e sempre, desde criança, lia muito, lia sobre outros países, outras viagens, sobre histórias de outros países, sempre me interessei muito por outros países, não sei, e história e outras áreas, e de conhecer mais o mundo, ter outras experiências, e isso, na minha época, não era ainda tão comum, hoje em dia, com a globalização, você não sai nem de casa, o mundo chega até você. Mas, naquela época, era preciso viajar, e não havia muitas oportunidades, como hoje há várias outras carreiras que permitem viajar, etc. E, assim, foi... Eu me lembro que eu me inscrevi... Eu não estava, curiosamente, eu acho que eu gosto muito de línguas hoje em dia, mas eu não estava indo muito bem em francês, porque eu resolvi entrar na aliança francesa. Aí comecei a adorar a língua francesa, eu entrei também na cultura inglesa, depois participei na União Cultural, enfim, fui fazendo cursos de línguas, paralelamente, e outras coisas, praticar natação, essas coisas que jovens fazem. Mas eu, cada vez mais, eu gostava, e à medida que eu me interessava, sabia sobre a carreira, eu me interessava mais. Não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Aliás, eu conhecia uma tia, que... O meu pai nasceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aqui naquela época, todos... Quase todos os diplomatas eram do Rio de Janeiro, ou pelo menos moravam no Rio de Janeiro. Eu e São Paulistas já éramos poucos, que acabamos... Quando eu entrei, durante muito tempo, éramos... Em São Paulo, não se falava muito da carreira diplomática. Então, não foi... Eu não conhecia ninguém. Quando eu entrei na carreira, também, não conhecia praticamente ninguém. Os poucos que eu tinha por referência, eu me apresentei a alguns, mas não, não tinha. Então, eu entrei, como eu imagino que muitos candidatos que hoje em dia vêm do Brasil inteiro, não foi para mim um empecilho não ser nem do Rio, nem ter conhecidos lá antes de entrar. Excelente. E eu fiz essa pergunta justamente porque, durante muitos anos, houve essa mítica, de que o concurso tinha um perfil muito limitado, de que o acesso era muito restrito, que precisava ter um sobrenome desses quatro centões. e cada vez mais tem havido essa democratização. Então, a experiência do senhor também reforça um pouco essa mensagem que a gente sempre transmite para os nossos alunos. E eu queria aproveitar, embaixador, já que a gente está lá nas origens, para perguntar para o senhor como é que foram os primeiros contatos no Instituto Rio Branco. Como é que foi o período no Instituto Rio Branco? E logo no início da carreira, como é que foram os primeiros postos que o senhor assumiu? E não só que postos foram esses, quais eram as atribuições, como era o dia a dia de um jovem diplomata naquela época, mas também um pouco daquela coisa expectativa versus realidade. A ideia que o senhor tinha do que era ser diplomata, ela foi confirmada nessas primeiras experiências ou teve uma grande diferença entre o que se imaginava a respeito do fazer diário do ofício e o que de fato acontecia? Puxa, a pergunta foi um pouco longa. Não sei se eu esqueci alguma, vou deixar alguma sem resposta. Não, eu lembro o senhor. O primeiro ponto, quer dizer, eu não fiz o Rio Branco. Ah, é verdade, foi o Direto. Então, aliás, eu sempre me ressenti de não ter feito. Foram poucos concursos diretos na história recente. Então, todo mundo fala, minha turma do Rio Branco, eu não tive. Eu tive uma turma que fez concurso comigo e fomos os poucos que entramos naquele concurso direto. Então, eu não tive. Aliás, eu me ressenti, a turma tinha, tínhamos convivido juntos e tal. Eu não, eu já entrei mais tarde, relativamente mais tarde. É verdade, o concurso direto é o que abreviava o período Rio Branco. Exatamente. Eu já entrava direto. Você fazia o concurso, já entrava como terceiro secretário. Claro, tivemos algumas palestras, algumas coisas no início para conhecer a casa, como dizia. A segunda pergunta, acho que já é como foi o meu começo de carreira. Eu, como eu disse, não conhecia quase ninguém. Como eu tinha dado aulas em Direito Internacional, logo no começo me ofereceram trabalhar na área cultural, que eu achei ótimo e divertido, mas eu estava com intenções de passar, e acabei passando depois para outras áreas. Meu primeiro posto foi em Madrid, por uma circunstância, porque é preciso dizer que ao longo da minha carreira houve mudanças importantes, que hoje, então, o que eu falar, muita coisa já não é vigente mais. Mas uma importante foi uma reforma em 86, para a qual eu contribuí, como todo mundo contribuiu, para modificar a carreira. Quando eu entrei, não havia critérios para escolha de postos, era muito pessoal a escolha, para promoção havia muito apadrinhamento, e essa foi a grande reforma da minha geração, para fazer o que hoje temos, uma série de regras que tornam objetivas as remoções e promoções, em primeiro lugar não é só por uma pessoa, que antigamente era uma pessoa ou duas que descrediam a vida de alguém. Hoje é sempre por uma comissão. E os requisitos exigidos da carreira, e aí eu acho que volto a partir da sua primeira pergunta, a pergunta anterior, que é a carreira, não é só o Rio Branco, ao longo da carreira, de fato, acho que você mencionou isso, o Rio Branco vai acompanhando, a formação do Instituto Rio Branco, eu acho que é modelado por causa disso. Não é toda a carreira, que eu sei que algumas nem tem nada tão parecido quanto a nossa, você tem que fazer um curso de aperfeiçoamento diplomático, depois um curso de autos estudos, que são pré-requisitos para promoção. Então você tem tempo de exterior, você tem exigências de, você tem o que eu propus e foi aceito, hoje é um pouco modificado, mas a rotação entre postos, que há uma classificação de postos, nada disso havia. Então a carreira só melhorou, não que já não fosse, já era boa, eu acho, mas só melhorou do ponto de vista e quem quer ingressar, porque é uma carreira mais justa, é uma carreira que, o fato de ser daquelas famílias iniciais, ou ser do Rio de Janeiro na época, isso não prevalece, prevalece o mais possível de critérios objetivos. Então você tem, você não pode pedir para alguém, a promove é meu sobrinho, ele não tem tempo de exterior, ele não fez o curso tal, não sei o que, não pode. Então uma vez que preenche todos os requisitos, é claro, a administração superior tem uma lista que chega a final já depurada, e aí sim, a administração pode escolher os que consideram os melhores. Aliás, conta também votação, votação vertical e horizontal dos seus pares e dos seus superiores. É uma série de critérios, e isso é ao longo de uma carreira, quer dizer, a carreira vai incentivando o mérito, não só a intimidade. Então as primeiras promoções são, pesa a antiguidade, mas depois as últimas, depois de certo nível de conselho para cima, só por mérito. O que é difícil às vezes de apurar, mas pelo menos a gente tem agora comissões e tem coletiva essa decisão, então eu acho que, espero que tenha respondido parte das suas perguntas. Meus primeiros postos, no começo não havia nada disso. Então era muito de você ser convidado por um embaixador, o que aconteceu, eu estava em Madrid, fui convidado por um que tinha sido meu chefe em Brasília, então fui para Quinto, e assim a gente ia um pouco esperando ver o que acontecia, tentando falar com um com o outro, mas não havia um sistema. Hoje é bem, e aliás é mais parecido, essa reforma ocorreu em 86, o contexto é interessante, porque logo depois da redemocratização do país. Eu estava vindo, tinha estado em Madrid, e onde também depois acabou o franquismo tinha havido uma reforma para democratizar a carreira depois da redemocratização lá. E eles estavam no processo de ingresso na União Europeia, e eles seguiram padrões que a União Europeia tinha. Então o que a gente fez aqui foi algo parecido com outros países que se redemocratizaram, fizeram. Então nós temos hoje uma carreira, desde então, é claro que sempre pode melhorar, aperfeiçoar, mas desde então tem já essas regras básicas que tornam mais... E tem muitas, muito mais recentes. Você falou em diversidade, por exemplo, antigamente era só um certo grupo porque hoje é uma diversidade, até por exigências, cotas e bolsas, uma opção de coisas. Então a carreira hoje está bem diferente e continua competitiva e com qualidade e que se destaca, de fato, no mundo. Não vai dizer que só nós que somos assim, está cheio de gente boa, tem carreiras... E geralmente nos comparam, mas você está na outra, no lugar, você diz, ah, vocês e os indianos. Os indianos também têm... Aliás, os indianos por uma razão quase óbvia. Acho que é um milhão de candidatos por vaga. Viu? Você que está achando concorrido do Brasil, sempre tem alguém pior. É verdade. Embaixador, olha, nem eu sabia que já conheço o senhor de algum tempo dessa contribuição institucional que o senhor deu com a sua geração para a transformação e profissionalização desses processos no Itamaraty. Eu queria voltar ao ponto que o senhor tocou agora, avançando um pouco nessa transformação da carreira, né? Eu tinha perguntado sobre expectativa versus realidade. Aí o senhor foi para Madrid, foi para Quito e passou por vários outros postos, foi tornando-se também mais senior na carreira conforme os anos foram passando, ocupou vários postos importantes. Embaixador, e pegando um pouco isso que o senhor tem abordado aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa coisa da democratização da carreira diplomática, De incluir mais atores, de torná-la mais diversa. como é que o senhor vê isso no mundo e no Brasil? Bom, eu acho que não é só a brasileira, mas a carreira diplomática nesses livros que eu acabei de escrever agora sobre diplomacia no mundo inteiro, ela era uma carreira aristocrática, desde o que nasceu, desde que os embaixados viraram residentes e que na penínsia litária começaram a mandar representantes do rei, vinha alguém representando direto do monarca de um lugar para o outro, de uma cidade-estado para o outro, na verdade. E geralmente eles chamavam um secretário que tinha que saber escrever bem. E aí, não é à toa que tivemos Maquiavelli, Chaucer, Bocati, todos foram diplomáticos, secretários de um embaixador em missão. Então, sempre foi uma carreira ligada à aristocracia, ao poder e tal, no começo. Algumas delas levaram muito tempo, foi mais ou menos, acho que só a partir da Primeira Guerra Mundial que começaram a se democratizar. na Inglaterra havia uma exigência de não sei quantas mil libras por ano de renda pessoal para ser diplomata. Nos Estados Unidos também democratizaram para permitir, certos, não permitiam, embora tenha havido um certo retrocesso em comparação a outros, porque desde o Andrew Jackson em 1830 virou essa tradição dos americanos nomearem politicamente quem ajudou na campanha presidencial. Isso para os diplomatas de outros países não é um exemplo muito bom, não é encorajador para quem participa disso. E outros países foram também se democratizando, pelo menos, não sei se a palavra é mais, permitindo mais diversidade também, sobretudo nos anos 60, 70, democracias. Isso ocorreu na Canadá, na Austrália, e vários países começaram a permitir o ingresso de mais pessoas. E no Brasil também não ficou fora disso, inclusive quanto a gênero, quanto a mulher. O Brasil aliás foi um precursor com o gênero. Nós tivemos o primeiro diplomata em 1918, depois outros países só em... A Rússia, acho que foi em 1923, os Estados Unidos também na década de 20. Mas alguns até entraram depois nessa abertura, mas logo alcançaram a equilibridade que foi a Suécia. Então, você tem esse movimento do ponto de vista internacional, ocorre, e no Brasil também está ocorrendo, com essas peculiaridades nossas, que alguns países como nós acabaram criando, que é a questão da diversidade racial também, nosso agênero. Então, eu acho que tem sido melhorada nesse aspecto, sempre, como em tudo, há mais espaço para melhorar, certamente, para que os diplomatas, não é como no setor privado, além do setor privado, também sofre essa pressão, mas os diplomatas representam um país, e você ter um país tem que ter um país que represente a diversidade do seu país. Nem todo país é tão diverso, o nosso é bem diverso. Então, você tem uma preocupação além das normais, de ter que, não ser, com razão, não pode ser acusado, de estar, você, que diplomata, você representa o seu país, não é o país que eu conheço. Então, são questões difíceis, mas têm sido tratadas, eu acho, com cuidado no Itamaraty. Excelente. Eu queria perguntar para o senhor sobre qual foi, ou qual a memória que o senhor tem de um grande desafio que o senhor viveu ao longo da carreira. O senhor participou de grandes negociações, negociações importantes, o embaixador tem uma contribuição bastante relevante, sobretudo no campo econômico comercial, viveu grandes negociações nessa área, mas, de uma forma geral, fazendo um retrospecto, qual foi a experiência mais marcante do maior desafio que o senhor enfrentou na carreira? Olha, a carreira é tão diversa, e isso é que é bom para quem pensa, porque alguém achar que vai ser monótono, não é. Um dia você está em um país, de repente se muda de país, de língua, de tudo, e de função. Você tem uma capacidade, nós somos generalistas por definição, embora na prática alguns se tornem mais ou menos especialistas em alguns temas, mas está sempre sujeito a ter que mudar de tudo. Eu, na área econômica comercial, de fato, eu passei muitos anos fora, participei de muitas negociações, sobretudo numa época que eu chamo de Dourada, porque estava sendo possível numa época que foi logo depois da queda do Muro de Berlim e depois da dissolução do Néstor Veste, que houve um momento que foi possível uma série de consensos internacionais, uma série de acordos, então as coisas aconteceram nessa época que eu estava trabalhando nessa época. embora eu já tenha participado do fim dessa época. Hoje eu vejo que os livros falam uma coisa, quando você passa por isso você não percebe a importância. Quando passa o tempo você vê, eu estava, por exemplo, em Seattle, numa reunião da Organização Mundial do Comércio, que ficou famosa porque houve uma manifestação enorme, antiglobalização. E eu me lembro, eu nem sabia que apelido daquela reunião era a reunião do gás lacrimogêneo. De fato, eu estava assessorando um ministro de Comércio Exterior que o gás lacrimogêneo atingiu os olhos dele e eu tive que ajudá-lo a sair de lá para que... Enfim, eu senti... Foi um desafio físico até. Mas houve momentos muito interessantes na carreira. Agora, um desafio, mas ao mesmo tempo foi recompensador, foi um desafio de ajudar como consul os brasileiros no exterior. Isso é uma coisa que surgiu mais ou menos recentemente na longa história da diplomacia brasileira e o Itamaraty não estava muito preparado no início para isso. De repente, nós começamos a ter quando eu fui consul no Londres, eu vi isso. Depois, quando eu fui consul em Boston, aí os desafios foram grandes porque era a adaptação de um sistema para como atender melhor os brasileiros no exterior. E os números foram aumentando e você tendo que... Minha formação jurídica em alguma coisa ajudou isso, mas, enfim, foram desafios. diferentes e cada um tem os seus desafios, mas também tinha momentos em vários outros em que eu tive oportunidade de exercício em áreas mais amenas, algumas, por exemplo, cultural em Madrid, foi divertido e tal, e mais importante também para divulgar coisas no Brasil. Eu não tive nenhuma queixa maior, eu acho que realmente todos os postos, é uma pergunta que sempre me fazem, qual você mais gostou? E não é a resposta diplomática, de fato, cada um, esse é um dos requisitos, acho que para quem quer ingressar, está disposto a se adaptar, adaptabilidade é essencial para a carreira, mas para quem está com interesse para a carreira, é alguém como eu, curioso. Aliás, tinha um autor antigo que dizia assim, já na Idade Média, para ser secretário, era alguém que tinha a mente curiosa. então eu acho que é uma característica importante, você tem que se adaptar e ter curiosidade para isso, entender cada país que você vai, sempre me dedicava a ler sobre o país, entender não só a língua, a cultura, mas também a economia, mas enfim, acaba sendo, você pode às vezes até nem discordar, não concordar com o que você vê, mas pelo menos você entende, eu procuro entender de onde vem alguma diferença cultural, e às vezes são muitas, às vezes são menos, mais nuances, e há postos hoje em dia com desafios maiores do que no meu tempo. Hoje nós temos postos aí que são novos para o nosso relacionamento externo e são desafios interessantes também. Excelente, o embaixador leu minha mente, eu ia perguntar justamente que características o senhor achava importantes em termos de perfil para quem quer ser diplomata e já até respondeu a pergunta antes que eu fizesse a pergunta, então o embaixador já foi aqui prospectivo, já respondeu a pergunta antes de eu fazê-la. E aí me deu a chance de então explorar um pouco, embaixador, a vida intelectual que o senhor tem levado em paralelo ao fazer diplomático. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre algumas das obras que o senhor tem publicado ao longo desses anos, foram várias, a gente aqui vai deixar para vocês listadas todas elas, para quem tiver interesse em acessar esse material, a gente vai disponibilizar, mas queria que o senhor nos oferecesse um comentário sobre aquelas que o senhor entende que são interessantes para quem está estudando para a carreira e que podem ser fontes de pesquisa, de aprofundamento relevante. Então, vou deixar o senhor falar um pouquinho dessas obras incríveis. Olha, primeiro, eu acho que eu costumo dizer que eu acabei entrando nisso por acidente, não é bem assim, eu sempre tive interesse em uma vocação e gosto para leitura, para escrever. Logo que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos para um escritório de advocacia, e fui parar em uma universidade americana, na Columbia University. Quando eu voltei, eu fui convidado para dar aula porque eu tinha estado lá na Columbia University estudando, e o professor, que era o professor visitante lá na época, me disse, você não quer vir aqui? Eu disse, não, eu estou trabalhando muito durante o dia e tal. Ele disse, não, então vem aqui. E eu comecei a dar aulas e gostar muito de dar aulas, de Direito Internacional na USP. Mas depois, quando eu entrei para a carreira, isso ficou marcado no meu currículo, porque mais adiante, quando eu chego no meio da carreira, mais ou menos, o embaixador cinese Sampaio Góes, que é também autor de livros, ele estava dando aula, ia dar aula de história diplomática, história política externa brasileira no Instituto Rio Branco. E ele me disse, mas eu só vou até o Barão do Rio Branco. De ali para frente, você ficaria a seu cargo. Só isso? Então, ele tem uma obra muito importante sobre o período até o Barão. Então, eu recebi esse desafio, eu disse, mas eu dou aula de Direito Internacional. não, não importa. Eu me senti mal até com os alunos que eu preparava, com muito esforço e tal, mas eu achava que não era, eu não estava dando aos alunos o que eles mereciam. Então, quando acabou essa experiência, eu fui para o Canadá. No frio do Canadá, eu tive mais tempo num posto mais bilateral. À noite, eu comecei a pensar o que eu vou fazer com essas apostilas que eu tinha preparado. Eu comecei a melhorá-las, porque eu achava que os alunos mereciam algo melhor do que eu oferecia. Enfim, eu estava curioso. Eu comecei a pesquisar, pesquisar, e comecei a escrever, melhorar as minhas apostilas. E quando chegou um certo volume muito grande, um colega me disse, Fernanda, melhor você dividir isso em partes. Publica uma parte inicial e tal. E aí saiu o primeiro livro que eu chamei, e é por isso que eu chamei Os Sucessores do Barão, porque começavam a análise depois. O que eu acho de importante para os alunos, e eu sou agradeço que esses meus livros foram, não sei se continuam sendo adquiridos muito por quem queria se preparar, eu acho que é por uma razão porque eu me dediquei a que eles fossem muitos factuais e não parcial a favor disso ou daquilo. Mesmo porque eu estava na carreira, se eu começasse a escrever em períodos muito recentes criticando ou elogiando alguém, eu podia estar em perigo. Mas eu acho que foi, a principal razão é que eu estava realmente, desde que eu tinha morado em Madrid, e eu sempre li muito sobre história, eu achava, quando eu cheguei em Madrid, eu me lembro que eu não conseguia ler um livro sobre a guerra civil escrito por espanhóis. Era um a favor ou outro contra? Não tinha o meio termo. Eu acabei lendo o inglês em parcial para explicar aquilo para dar os fatos, para deixar o leitor julgar. Então, como eu fiz isso, é claro, nunca se é totalmente imparcial, a própria escolha dos assuntos, você já está sendo parcialmente, você está sendo parcial. Então, eu acho que os livros que eu busquei, por essas duas razões, acabando sendo muito factuais. E com isso, eu podia escrever sobre qualquer um. E acabaram surgindo. O que naturalmente surge, quem faz esse esforço no caso da política brasileira, o que me chamava mais atenção, e eu, de certa forma, deixei aparecer isso no livro, é que a nossa diplomacia, desde o Barão, aliás, tem sido muito consistente, tem sido coerente, então, tem sido elogiada e apreciada por outros negociadores, porque você sabe que é confiável. Você tem gente que sabe do que está fazendo, conhece os precedentes, conhece a história, e defende os pontos de vista com conhecimento. Isso é o que eu acho que é uma qualidade essencial de qualquer diplomata, você poder ter o poder de persuasão com bases em fatos, que foi o exemplo do Barão. Ele estudava geografia, história, os mapas, e defendia, com argumentos jurídicos, as teses de demarcação das nossas fronteiras. Então, eu acho que essas qualidades, voltando para outra pergunta, novamente, há muita gente que diz qualidades dos diplomatas desde o século, sei lá, quando você vê listas quais são as qualidades dos diplomatas. Hoje está mudando. Hoje está havendo uma necessidade, ao longo da história, ao longo da história da diplomacia, a diplomacia tem sempre que se ajustar. E agora, mais do que nunca, porque com os novos meios de comunicação, com a internet, com a chamada diplomacia pública, cada vez mais, em certos postos, em certos locais, não para todo mundo, em todo lugar, em todo momento, é a necessidade cada vez mais de diálogo e de interação e de exposição ao público, não apenas se o diplomata expor unilateralmente a posição do seu país, o que é, aliás, perigoso, porque a história e as conversões de Viena são para você não se intervir e exercer nenhuma interferência em assuntos internos. Então, tem que ser muito cuidadoso. Então, nós estamos vivendo muito momento interessante para a carreira. Os desafios agora já são diferentes do meu tempo. hoje são um diplomata que está na ONU ou em qualquer lugar. Você está expondo as posições do país e tem que se submeter ao público em geral. Você não fala mais só como previa a convenção, o diplomata só se dedica a explicar para o governo junto ao qual ele está acreditado. O diplomata hoje, de onde for que ele vai falar, vai aparecer até no seu próprio país. Os públicos já são abertos a todo mundo. Então, é muito fascinante ver como tem sido, os desafios têm mudado, mas a carreira tem, claro, sempre gente que vai dizer que a diplomacia já não tem mais futuro. Mas, isso aconteceu, eu lembro de, eu sempre conto para os meus alunos que em 1860, mais ou menos, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, que era Bram-Bretanha, recebeu um primeiro telegrama, trouxeram a mão dele. E ele disse, em inglês, oh, meu Deus, isso é o fim da diplomacia. Ele achou que, telegrama, não precisa mais ter diplomatas, vem a notícia pelo telegrama. Não aconteceu isso, como também, eu acho que não é a inteligência artificial que vai acabar, o que está é mudando a forma. Você, hoje em dia, tem que informar ainda, não concorrer com os meios de comunicação ou com a internet, que chega a notícia, você não dá mais. Você dá análise, e cada vez mais profunda a análise, você tem que fazer. As negociações também, agora você negocia com muito mais informação. Antes, o diplomata saía para negociar no mundo e não tinha, tinha uma instrução genérica, o seu lugar se improvisava. Agora, você tinha acompanhado diretamente. Então, tem novos desafios, mas que, para quem tem o curiosidade, o gosto, o interesse, vai só aproveitar melhor, tem mais informação hoje do que tinha antigamente. Olha, vocês são testemunhas do que eu disse, a gente poderia passar horas aqui conversando com o embaixador, que, além de tudo, absolutamente gentil, e tem tanta história boa para contar. Eu vou ter que encerrar essa conversa, porque, assim, fui solicitada, porque, se pudesse, permaneci aqui numa verdadeira live sem fim com o embaixador. Queria agradecer, embaixador, pelo tempo do senhor, pela disponibilidade em falar com a gente aqui do Sapiência. E vou deixar a pergunta final para o senhor responder, que tem a ver até com isso que a gente vinha falando. Que mensagem que o senhor deixa para esses jovens candidatos à carreira diplomática, ou jovens diplomatas que estão iniciando os estudos já no Instituto Rio Branco e que seguem aqui nos acompanhando, nossos ex-alunos, que já hoje alcançaram a vontade lá de ser diplomatas. Eu queria ouvi-lo a respeito disso. Então, se o senhor quiser deixar uma mensagem final. mensagem é simples. Eu sou muito usado, como eu disse, então, acho que estudem, dediquem-se. A carreira é compensadora, tem, como todas as carreiras, suas dificuldades, mas são transponíveis, eu gosto de dizer assim. É uma carreira fascinante, continua sendo, como eu disse, prestigiosa e prestigiada no Brasil, nem toda parte. E a nossa, no mundo, é bem vista. E não é à toa, porque nós temos várias, há muito do que nos orgulhar da carreira. Não é perfeita, como todas, mas não estou aqui para ficar tentando buscar coisinhas pequenas que não mudam a minha visão e eu acho que é o meu recado para os que queiram e queiram e desejam. Claro, tem que estar preparado para uma vida de nômade, mas uma vida fascinante. Excelente. Olha, vocês são privilegiados porque além desse papo, eu devo dizer que o embaixador Fernando de Mello Barreto é a capa da nossa revista, a Revista Sapiência, que já teve a oportunidade de entrevistar uma série de figuras, personalidades, enfim, diplomatas e outros, né, grandes nomes da política externa brasileira. Essa nossa última edição mais recente traz um pouco mais de detalhes a respeito da trajetória, da biografia, da obra e também das vivências do embaixador que hoje, além de tudo, nos brindou com a sua presença aqui nesse papo também em formato de vídeo. Então, embaixador, vou deixar o convite para que volte sempre, que sinta-se sempre muito bem-vindo à Sapiência e a você que nos acompanhou, deixo duplo convite, não só para deixar o seu like, seu comentário, acompanhar a gente nas redes sociais, mas também, principalmente, para ir lá na nossa revista ler a íntegra da entrevista do embaixador, onde outras coisas que não foram faladas aqui também estão disponíveis para que você possa se aprofundar, além de conteúdos preparados lá por nossos professores e outros também que contribuíram com essa edição da revista. Muito obrigada pela audiência de vocês, até a próxima e tchau, tchau!